Bem-vindo na TV Sem Futuro, olha o gol dele! Gol! Foi, foi, foi ele! Cabeça de Rolô é o nome dele! Início do segundo tempo, cabeça de Rolô manda pro fundo do gol, empata o jogo! Um a um, carimba, Gonzalez! Carimba nada! Por que, Gonzalez? Porque é muito frio, cabeça de Rolô, uma cabeçada no contra-pé do goleirão Juan que igual é um frangaço! É Copa Inimigos da Bola na tela da TV Sem Futuro! Cabeça de Rolô, sobe mais que toda a zaga, manda pro fundo do gol, empata o jogo a um! Red Bill que joga de amarelo um, Real Matismo que joga de verde também um! É Copa Inimigos da Bola na tela da TV Sem Futuro! Foda bem o negócio ali para o time do Real Matismo! Vamos ver pra toda a galera do YouTube da TV Sem Futuro, tô acompanhando esse grande clássico! Neblina na bola, ele mirão! Foda bem o negócio ali para o time do Real Matismo! Já tá autorizado, subiu de cabeça! O Pedinho sobe livremente, manda, manda pra fora, a bola vai sobre o gol do goleirão Samuel que tem pressa! Denilson, domina ali, roubou o zagueirão Paulinho, pode bater no gol! Chega por baixo ali o Dandão, toma ele de cotovelo lá nas costas! Leandro dos Pastel de Vento, chega ali o Turco, Mohamed, abriu do outro lado aqui com o Dandão! Lá vem batida, Gotenks, dividiu com o goleirão! Cabeça de Olão, tocou de lado, tira o Pedinho! Pressão do Red Bill! Dandão! Puxa para o lado, puxa para o outro, João Rapa! Crack, deixou com o Marcelo! Lá vem batida, tirou o Juan, subiu! Defende o goleirão, Juan! Sobe mirão, a gente ali no peito! Neblina! Puxa, tira, Matheus Cabeção! Bola cai ali no pé do Denilson, tenta o toque no meio, toca errado! Rouba ali o Paulinho, rouba de novo ali o Marcelo! Chega ali, Jacaré! Genérico! Marcelo, chega, duro, por baixo ganha esse cantão! Esse cantão ali para o time do Real Matismo! Que jogaço você acompanha na tela da TV, seu futuro! Bola vem no segundo palco, olha só para o Furico e o Furiquim! Que tá aqui acompanhando esse jogão! Paulinho, abre lado, outro lado, coubera e vai para a pressão ali o time do Real Matismo! Genérico, o Xanga! Que zagueiraço genérico, Gonzales! O melhor que tem, não adianta, só é os pulos na canela! Sobe cabeça, enrolou a bola, vai saindo bola ali para o time do Real Matismo! O joga na entrada do Dario, tira ali o goleiro Samuel Mohamed! Pede, pode bater de primeira, golaço! Gol! Foi, foi, foi ele! Pede o craque de camisa no maru 23! Uma canhota poderosa no alto, no ângulo, um golaço na tela da TV, seu futuro! Por todos os ângulos, para você curtir, dois a um! Real Matismo para cima do Red Mil! Carimba, Gonzales! Carimba nada! Por que, Gonzales? O que é muito feio pedido, ele foi tirar a bola para a frente, a bola cai e não entra as pernas do goleirão Samuel! Bery chega no carrinho, dando a pisa na cara do Bery e ganha falta! É foda perigosa ali para o time do Real Matismo! O Leandro dos Pastel de Vento! Espanta ali os mosquitos da cara, já está autorizado, vem bola para a área! Vem de canhota no segundo passo, subiu, pau e ajeita! Já saiu com bola, com tudo ali, o apre o paraliso do jogo, bola para o goleirão Samuel! Copa inimigos da bola na tela da TV, seu futuro! Grandes clássicos, você acompanha toda terça e toda quinta! Ao vivo aqui no YouTube da TV, seu futuro! Cangaceiro não tem o domínio, a bola vai correndo muito e vai saindo, bola ali para o goleirão Samuel! Impressa Samuel jogando a entrada da área, tira mais uma aqui, o goleirão Juan! A bola vai ficar lá no pé do Bery, craque, joga muito, leva da cabeça, baixa ali rasteirinha! Marcelo, Denilson, tenta o drible, chega a neblina! Denilson de novo, toma de chute por trás ali! Denilson chuta o Evandro Rico, 4D, jogo seguir, Denilson bater, vai pintar a mão! Chega fazendo a defesa aqui, o goleirão Juan! E o Evandro Rico reclamando, pedindo pênalti, Gonzalez! Pênalti! Pênalti, Gonzalez! Pênalti no meio de campo, aqui nem tem, mas tem de dar! Marcelo, pediu esse meu, pode bater no gol, puxou ali para a direita, bateu rasteirinha! Defende o goleirão Juan, tira ali o pedinho! Ajeita a cabeça de Rolon, neblina! Neblina domina ali no meio, levanta a cabeça, solta lá do outro lado com o Berinho! Ele enjoou o rabo, Berinho bate, canhota! A bola vai sobrando na frente com o Matheus Cabeção! Tamo ali, pegando pra frente, chega o Mohamed! Paulinho! A bola vai forte demais! O Polinésio reclamando com o Mohamed, que eles nem são do mesmo time, mas o Polinésio segue reclamando, Gonzalez! E aí pode! Pode, Gonzalez! Pode, só porque o Padre tá jogando no mesmo time! Neblina! Quinta-feira tem mais, quinta-feira tem a poderosa equipe do PSI, do time do Gonzalez contra o Cuiapá! Dois gigantes batem de frente, quinta-feira ao vivo aqui também no YouTube da TVC Futuro! Marcelo! E bola para, a bola vai forte demais, vai saindo! Galera, temos o apoio do Ailton Damasceno lá de Juruá! Também temos o apoio do Daniel e o Nenê lá de Juruá no Amazonas! Samuel Gonçalves da Autos Nordeste, proteção veicular lá no estreito no Maranhão! Temos o Rogério Morgado também apoiando a Copa Inimigos da Bola! Também tem o apoio da Macedo, variedade de crota! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É dele, 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 dele! Sempre ele! Cabeça de rolão! Meteu aquele gel no cabelo, fez aquele penteado diferenciado! É dois gols dele, é dois gols do Red Bill! Empata o jogo, dois a dois! Cariba, Gonzalez! Cariba, nada! Por que, Gonzalez? Porque é muito feio, cabeça de rolão, mérito, não, dele sim! Tudo a favor do Gotex, que deu a assistência! A vera Gotex na fusa errada aqui! Bela partida do centroavante aqui do time do Red Bill! Berinho na cara do gol, tocou de lado! Quega, sério! Pode ajeita pro Mirão! Começa mais atrás, Mirão, tabela! Chega Matheus Cabeção! Levanta a cabeça e toma ele de bicura pra frente! Pedinho, joga contra o próprio patrimônio, defende o goleirão Juan! Vem bola pra área, sobe neblina, sobe de bicicleta! O comprimido genérico, eu perdi na dentadura ali, Gonzalez! O Jacaré jogou o rabo na cara do Genésio, mas que defende o goleirão Samuel! Comprimido genérico ali, eu perdi na dentadura, é escrito ali para o time do Real Matismo! Leandro dos Pastel de Vento! Vem bola no segundo pau, sobe João Rapa! Disputa a velocidade ali, Paulinha, a bola vai saindo, bola ali para o Real Matismo! Galera, também temos o apoio do secretário Maurinho Otaviano, temos o apoio da Macedo Variedade de Croata, também temos o apoio do Sr. Ivone, do Feitosa Associados, Romário Oliveira lá no Rio de Janeiro, Bernardo da Camães, esporte de Guaracaba do Norte, Ratinho Gustavo lá nos Estados Unidos, Matheus Esportes de Croata e do Renato França lá no Piripiri! Neblina, genérico chega, duro por baixo ali, zagueiraça é a fera, genérico, Gozaliz! Bruto, é sim, joga muito! Marcelo, joga aqui para frente, chega pedinho, mirão, chega a cabeça de Rolando! Marcelo, falhou, Neblina, chegou na cara do gol, recupera a bola ali, a fera, Marcelo! Bola aqui no pé do Denílson, ele não manda a mano com o Paulinho, vem a bola no segundo pau, tira ali, pedinho! Leandro dos Pastel de Vento, sobe e mata os cabeçãos, chegou atropelando na cara do gol, chega o goleirão, Samuel Barfano joga para fora, a bola vai saindo, bola ali para o time do Real Matismo, dois a dois nesse jogaço na Copa, inimigos da bola! Leandro dos Pastel, chega ali Marcelo, bate para frente, bate totalmente errado a bola, vai saindo, do lateral para o Real Matismo, Marcelo, magoas frieira ali dos pês ali, Matheus Cabeção, a bola vai saindo ali, mais bola ali para o Real Matismo, ela vai para o Deó, tem o Cu, tem o cara queimado, tem o Nonato e tem o Jusceli que estão ali, arquibancado ali, o Lugavip da Arena RP, né Godalice? Não, ali é, ali é só com as celebridades. Vamos lá, ali para o Furico, tem o Daniel Rato, tem o Fransquinho da Barbearia Betânia de Betânia, tem o Mano Zói, e aqui o Furiquim, aqui a fera Furiquim, aqui ele, a fera filho do Furico, Fransquinho aí que fez o corte de cabelo aqui da fera, cabeça de Rolão, se garante muito aí o Fransquinho, né Godalice, da Barbearia Betânia? Aquele degradé ao contrário. Roubou a bola ali, o Neblina, chega João Rabatão, para frente, Paulinho, Denilson, vai pintar a pressão aqui do time do Red Mil, dando a puxão, está batendo forte, mas a bola vai saindo. Vamos lá, aqui para toda a galera também, está comendo ao vivo esse jogão, está aqui a fera Boringa. Sobe ali Jacaré, outra, gol errado do Jacaré, está brincando de pé, gol, Gotenks, ajeitou, chega Danan, Bery, bota a velocidade dele, a bola corre, onde vai saindo. Aqui a fera Boringa, aqui a fera Boringa, ela aqui, é repórter da Copa Inimigos da Bola. Sobe ali Mohamed, toca ali Leandro dos Pastel Malfado, dos Pastel de Vento, chega Evandro Guara, Denilson está só quebrando o Evandro Rico aí, Gonzales. Exatamente, seu sou o Peixe, dá-vos parabéns. domina ali a fera Denilson, começa a basear das ali com o João Rapa, bate para frente, Mirão domina, puxa para o lado, puxa para o outro, foi puxado pelos cabelos ali, o Hábito paralisa o jogo, falta para o Real Matismo. O time do Real Matismo que joga de verde 2, Red Bill que joga de amarelo, também 2, é clássico na tela da TV sobre o futuro. Peguinho joga forte demais, a bola vai sobre o gol do goleirão, Samuel a bola vai saindo apenas, tiro de meta. estamos usando a internet da Guaraciabanete, o maior provedor de internet da região, Guaraciabanete. Juan, joga lá na frente, tira Matheus Cabeção, sobe Evandro guarda, Cabeça de Rolão, ajeitou, Marcelo, vem para a pressa aqui o Red Bill, pode vir, bola para, chega por baixo da terra, a bola vai saindo, é isso que até o para o Red Bill. Agora estamos desesperados para fazer o gol. Escaitou ali para o time do Red Bill, vem bola no segundo palco, Sabe Dandam, forte demais, a bola vai saindo. Jogo paralisado, bola aqui para o goleirão, o goleirão Juan. Aqui ele, Gotex na fusão errada, lenda viva do nosso futebol. Embora aparece, sabe Denilson, Marcelo, bate para frente, Berin pode furar, não quis, chega Dandam, Berin deu o bate errado, Dandam tocou na cabeça de Rolão, chega ali, o Pedim, Mohamed, bate para frente, Matheus Cabeção, sem brincadeira, o zagueirão, toma de bicuda para fora, lateral, lateral ali para o Red Bill. O Real Matismo, é um Matismo, joga de verde. Levanto o guarda, só jogando errado, sobe ali, Levanto o guarda. A bola vai saindo, é bola ali para o time do Red Bill. Bola usou ali para o Fezes. Bola usou para o Fezes, que está ali, fumando, está fumando ali, a Fezes, tranquilidade pura ali. Ele é jogador de qual time, Guzalice? Do que perdeu para nós? Dos verminosos. O Denilson e o guarda, não quer jogar, o Denilson faz, olha que está tomando pancada. cartão vermelho para o Evandro Guarda. Cartão amarelo para os dois jogadores, o Evandro Guarda leva a melhor, foi expulso. Exatamente, leva a melhor, foi expulso, agora vai assistir o jogo, tomando a cervejinha. Ficou barato o cartão vermelho, né, Guzalice? Ficou demais. A bola vai saindo ali, esse que é o teu para o time do Real Matismo, Real Matismo, agora joga com um homem a menos. Gotenks chega lá, os bestos aqui, viu que foi expulso um zagueiro. Gotenks na fusão errada, está com fome, diga a bola, vem no primeiro pau, Marcelo agora vem contra-ataque. Leandro dos Pastel de Vento, bate de cota, chega ali Neblina, tenta o cabeceiro, o cabeceiro totalmente errado. Disputa corrida aqui, Dandam, chega no carro em Leandro dos Pastel de Vento, a bola não sai. Dandam tenta a lambreta ali para cima do Leandro dos Pastel de Vento, ele prende a bola, pisa nela, foi puxado pela fralda, tudo isso está valendo. É clássico na tela da TV. O alto paralisa o jogo, volta para o Red Bill, Gonzales. Volta para o Red Bill, o Dandam empurrou o Beryl no gramado. É, volta para o time do Red Bill, 2x2 é o placar do jogo, com o Mohamed na bola, o rei dos três dedos. Já está autorizado a bola, vem no segundo, pá, tira Neblina. Comprimido genérico, chega contra a qualidade, toma o Lidby, quando para fora. Jogaço, galera, jogão que você acompanha na tela da TVC Futuro. Galera, chegando muita chuva aqui, caso a chuva atrapalhe o clássico, o jogo vai ser adiado para amanhã, beleza? Daqui a pouco, muita chuva aqui na Arena Repetidora. Vem balando o primeiro pau, Mirão, toca para trás, toca errado, João Rapa, tem Denilson, tocou no meio, Marcelo, pode pitar a virada do Red Bill, Marcelo, deu aquela coxina da bola, caiu no pé do Denilson. Vem balando o segundo pau, gol, trinque, estenta o vôlei, a bola vai forte demais. Pega na orelha da bola, Danan, já passou ali pelo Paulinho, vem batido no segundo pau, forte demais, a bola vai saindo. O Gotenks está dando um trabalho para a zaga do time do Real Matismo, Gonzalez. me arriscar dizer que está sendo o melhor jogador da partida. Sobe Mohamed, Leandro dos Pastel de Vento, Neblina, domina no braço, tento drible, chega ali, Danan, toca no meio, espanta a corrida aqui, Pedinho, bate para frente, sobe comprimido, gerado com o Cangaceiro, domina, a bola vai forte demais, vai saindo ali, saindo não, vai ficando nos braços do goleiro, Samuel, Samuel, tem peça de jogo aqui na frente, com cabeça de Rolun, sobe Pedinho, sobe Berinho, completa a festa de periga, a bola cai lá no pé do João, oh rapa, bateu para fora, a bola vai saindo, aqui a Fera Boringa, e a Fera Boringa sempre com aqueles cigarros na cintura, e a Fera Boringa é ela que vai jogar terça-feira da semana que vem, pelo Falência, e a Fera Boringa fazendo sustrava aqui na Copa Inimigos da Bola, Paulinho, chuta a sua grama, toca errado, Denilson, Denilson domina, chega o Mohamed ali, foi para o Barrio, para ali o jogo, falta ali em cima do Denilson Gonzalez, nada, nada, um chute por trás no tornozelo, isso lá é nada, galera, só pedi desculpa, vocês estão ocupando aqui no YouTube, mas não está aparecendo comentário de ninguém, não sei por que não está aparecendo os comentários da galera, pode, falta Berenas ali para o time do Red Bill, Dandão e Matheus, cabeção na bola, o homem na barreira, vem bola para, vem batida, rua falhou, Mohamed chega por baixo, Paulinho, rouba a bola, Mohamed ali nos calquias do Paulinho, sobe neblina, a bola vai sobrando lá do outro lado com o Cangaceiro, Cangaceiro domina, cheio de pé na fera, Cangaceiro rouba ali, o Matheus Cabeção, é clássico na tela da TV Cintura, Marcelo, Beren chega, durou por cima da bola, falta para o reumatismo, Gonzalez, nada, nada, Gonzalez, nada, Beren foi só nas duas pernas, galera, deixa aí seu like aí, se inscreve no canal, que quinta-feira tem mais, galera que gosta de acompanhar o Campeonato Croataense 42, amanhã pelo Facebook, beleza? A Copa Inimigos da Bola, toda terça e toda quinta, aqui no YouTube, e o Campeonato Croataense é pelo Facebook, amanhã tem, sobe aqui, é, ele deu para o time do Red Bill, vai para cima ali, Danielson, ele na bola parada, já está autorizado ali, Danielson, levanta a cabeça, bate no primeiro, pautira, mais um goleirão, Juan, a bola vai saindo de novo, lateral para o time do Red Bill, Red Bill está uma seleção, Gonzalez, o Bill não está treinando, o time está jogando o final da bola, vem balando o segundo, pau, falhou, vai para a pressão, Marcelo, bate o tiro, a bola corre muito, vai saindo ali, é novo lateral para o Red Bill, que segue empatando por 2x2, vem para a pressão, Danielson, girou no meio de 5, vem batida, olha o gol dele, gol, é dele, 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 sempre, ele, Gotenks, a férias de número 9, numa pancada de longe, Gotenks, manda para o, fundo do gol, por todos os ângulos, para você curtir na tela da TV, esse futuro, é, vira, vira do time do Red Bill, para cima do Real Matismo, 3x2, carimba, Gonzalez, carimba nada, por que, Gonzalez, porque é muito fiel Gotenks, que jogadão, perigoso esse Gotenks, não é um gol nunca, é o primeiro chute dele, por gol, é o primeiro gol dele, 100% de aproveitamento, da fera Gotenks, o Gandula Bred, foi pago, e não quer trabalhar, fera Bred, já meteu o pé, foi embora, Gonzalez, o nosso Gandula Bred, está o pé dele, as bolas, era 3, só tem 1, vem embora, para, é só me pedir, afastar o perigo, chega daqui, aos 19 minutos de jogo, chega ali, Marcelo, Paulinho, bateu cruzado, a bola vai, forte demais, vai saindo, o impossível, está acontecendo, o Red Bill vencendo o jogo, o Bill jogou todos os jogos, no campeonato passado, perdeu todos, o Bill hoje sumiu de casa, está ganhando o jogo, Gonzalez, dedo do Bill, que não apareceu, para treinar o time, por isso o time está ganhando, é jogar, você é gol, ao vivo, na tela da TV, seu futuro, sai ali o goleirão, Juan, afasta o perigo, a bola cai lá do pé do Neblina, no meio de 5, chega, Denilson chega duro, Gotenks, bota a velocidade, liga ali o 4x4, faltou gasolina no Gotenks, Berim, levanta a cabeça, joga no segundo, pau forte demais, vai botando ali o Cangaceiro, para correr, Cangaceiro vai ali, com o Fred, mão puxada ali, a bola vai saindo, e lateral, para o Red Bill, jogar, você é a culpa, na tela da TV, seu futuro, Copa Inimigos da Bola 2, 1023 ao vivo, na tela da TV, seu futuro, Taça Manel, Cafajé, uma alusão para o Veltinho, o Massim, uma alusão também para o Seis Sangue, eles que são filha aí da fera, Manel Cafajé, estamos fazendo aquela homenagem aqui, na Copa Inimigos da Bola, Pedinho, vem balando o segundo, pode defender aqui o goleirão Juan, tem pressa aqui o time do Real Matismo, perdendo o jogo, vem bala, para, sobe, Denilson, afasta o perigo, João Orrapa, ganha lateral ali, o time do Red Bill, é burica, está faltando uma bola, a bola fica ali com o Marcelo, Pedinho, bate para frente, Jacaré, tenta o toque, chega ali o comprimido genérico, chega ali o Lando dos Pastel de Vento, João Orrapa, João Orrapa, está acabando o jogo, Gonzales, é sim, João Orrapa, vem para isso, para acabar com o jogo, vem bala para a área, sobe Mirão, ajeitou, chega ali Neblina, disputa a corrida com ele ali, o Dandão, toma ele de carreira na perna, genérico não, vem bala, vem só perna, Gonzales, é, se joga muito, tem de estar na RP, todos os torneios, é, escateu ali, barulho do Real Matismo, Lando dos Pastel de Vento, vem balando o segundo, pá, tira o goleirão, Samuel, joga para a Nova Esquenteio, Mirão, tem muita pressa ali, o time do Real Matismo, perdendo o jogo, 3x2, vem bola, para, vem do segundo, o Dandão, Matheus, cabeção, levanta a cabeça, bate para frente, cabeça de Rolão, dominando o braço, hábito, paralisa o jogo, bola que para o time do Real Matismo, Berim, joga forte demais, canga, sério, não tem o domínio, a bola corre muito, a bola vai, sai ali, a bola ali, parou, o time do Red Bills, ali a Fera, Fera Marcelo joga a bola para longe, a bola vai ficar lá nos bastos, o goleirão Samuel, 23 minutos de jogo, já chegando aqui no finalzinho, vem bola para, defende o goleirão Juan, tem pressa o time do Real Matismo, subiu, Paulinho, defende o goleirão Samuel, que jogaço na tela da TVC Futuro, 3 a 2, Red Bills segue vencendo, vem bola para, sobe Juan, toma ele de cotovela ali na cabeça, no cabeça de Rolão, o time do Bills se superando aí, o Red Bills, o Bills que não se inscreveu no campeonato, também falou que não ia ser treinador, e o Mohamed assumiu a bronca aí, Gonzalez, por isso estão ganhando, o Bills não está envolvido, foi puxado pela frota ali, a Fera, Denil sobe no paraliso do jogo, é bola ali para o time do, do Red Bill, Marcelo, ele não manda, mas ele encontra o Mirão, Marcelo domina, vem bola para, Neblina, domina, aqui o craque do time, camisa 10, bota velocidade, passou por um, passou por outro, toma ele de chute ali do João Rapa, está chegando no finalzinho de jogo aqui na Copa Inimigos da Bola, quinta-feira tem mais, quinta-feira tem PSI contra o Cuiapa, defende mais um goleirão Samuel, goleirão Samuel, defende só jogando rápido aqui com um, Marcelo, tocou de lado, cabeça de rolão, girou, o Pitagão chega no carrinho aqui, na cara do Juan, faz defesa, sobe, Paulinho, subiu para fora, a bola vai, saindo bola para o goleirão Samuel, time bom, tem que dar sorte aí para ser campeão, né Gonzalez? Tem viu, esse time do Redbills aqui está toda sorte do mundo para perder, esse jogo não perde, Mohamed pode bater no gol, bate aqui na frente, defende mais um goleirão Juan, joga lá na frente, sobe Samuel, jogo é bom, pressão total do agora, do Real Matismo, vai para cima, perdeu no jogo, Mateus Cabeção, domina, bate para frente, Mirão, chega por trás ali, Danão, o Abdu vai lá e para ali, o jogo falta ali em cima do, do Mirão, falta para o time do Real Matismo, segue tomando uma, sacolada por 3x2 aqui, na Copa Inimigos da Bola, ali o número 15 ledo dos Pastel de Vento, vem bola para a área do goleirão Samuel, vem bola no primeiro, Paulo tira Marcelo, o Abdu já olhou para o relógio, chega ali Dandão, Dandão domina, toca no meio ali com o Marcelo, levanta a cabeça, bate no primeiro, Paulo tira, Berinho, Paulinho, chega João, o Rapa, gira para um lado, gira para o outro, Neblina, chega no carrinho ali, o comprimido genérico, contra a tranquilidade, bate para frente, vem batando, vai lá, cê dede ali na feira, cabeça de Rolão, dentro do giro, sai com a bola com tudo, tiro de meta, tiro de meta aqui para o goleirão, Juan, tem pressa aqui o time do Real Matismo, o Mirão subiu de cabeça, olha o gol, gol, foi, foi, foi ele, Mirão, craque de camisa número oito, sobe de cabeça, manda no alto, no ângulo do goleirão, Juan, empate do goleirão, Samuel, empate o jogo, três a três, cariba, Gonzalez, cariba, nada, por que, Gonzalez? Porque é muito filmido, a cabeça está no contrapé do goleiro, um Samuel que engole o frangaço, chega Neblina, chega duro, morra, Mediomari, chega na branquela, o árbitro, finaliza o jogo, três a três, num jogaço na Copa Inimigos da Bola, e aí, Gonzalez, é justo, Gonzalez? É justo nada, por que, Gonzalez? Porque foi um belo jogo, mas os jogadores são muito feios, três a três, seis frangas, sai dos goleiros. Valeu, galera, valeu, valeu, TV sem futuro, onde o futuro é a morte, até nunca.